Márcio Pereira Pinto, Evandro Silva Santos e Alex de Oliveira Peixoto são integrantes de uma quadrilha especializada em crimes de estelionato. Eles abordavam comerciantes com propostas de vendas de sobras de supostas obras públicas e licitações. Esses comerciantes eram aliciados com valores de mercadorias abaixo, valor abaixo do mercado. Essas mercadorias eram inexistentes, até para imprimir uma certa legitimidade à ação, eles se passavam por funcionários públicos, na verdade, e marcavam encontros dentro da prefeitura municipal aqui de Rio Verde. Pelo menos quatro vítimas já procuraram a polícia para registrar denúncia contra o grupo. Nesses encontros eles exigiam como contrapartida o pagamento em dinheiro em espécie dessas supostas mercadorias. A vítima, comerciante, até levada pelo valor abaixo, abaixo do valor de mercado e mercadoria, levava esse dinheiro em espécie, e assim eles conseguiam pegar esse dinheiro, citavam que iriam contar, né, supostamente iriam contar esse dinheiro dentro da prefeitura, e evadiam pelo fundo do órgão municipal. Em depoimento aqui na delegacia, os três confessaram os crimes. Inclusive, eles chegaram a dar detalhes para os delegados de como que eles faziam para poder aplicar os golpes. Eles chegaram a dizer para as autoridades que eles já são acostumados a cometer estes crimes há vários anos. Eles entram na rede social, por exemplo, com a carga de cobre. Eles verificam qual cliente, né, qual comerciante teria o perfil de compra de carga de cobre, lembrando que essa carga é fictícia. Eles entram contado com esse comerciante, oferecem uma carga de cobre, se passando para um funcionário público. Seria uma sobra, não é suposta, né, sobra de licitação, marca com a pessoa na prefeitura municipal, de forma a imprimir legitimidade à ação, e lá eles exigem da pessoa. Estou vendendo o valor abaixo do mercado, mas você tem que me pagar em dinheiro em espécie. Os três devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e uso de documento falso. Todos estão presos na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde.